Oh Telling me I need to change but what do E aí E aí Oi Maria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ir empurrando agora Que não tem mais ladeira E aí Minha irmã, mala do caramba. Bora lá, né? Trocar. Eu tomei a segunda dose da vacina. Fui sozinho, bora. É isso daí. Mas eu vou passar aqui pela pista e depois falo com vocês. Tá ligado não que é atenção. Eita, poxa. Quase que a moto bateu em mim agora. É pronto, mas tchau, tchau. E pra você, tchau. É, e taca vídeo no canal. Eita, poxa. Três dias seguidos gravando. Ah, a corrente caiu. Eita, vou passar na TV, olha. Vou passar na TV, gente. Da Record. Eita, o sítio, mano. Da Silva, Samuel. Joe. É a B.O. Grande, velho. É a B.O. Grande. Minha corrente que eu tô enfocado, poxa. Que brava. Tem que passar na limão. Acho que tá mal de ele. E é isso daí. Vamos pra casa agora. Nós estamos passando, né, bairro? Sim, deixa o gostei Se inscreve aí E compartilha aí Para interagir, tá ligado ou não? Faz coisa ficar boa pra vocês É isso daí Olha, aí Deixa eu ver aqui também E comenta, deixa o gostei Opa, deixa o gostei É isso daí Bora, bora Eu vou levar minha bicicleta aqui Para ajeitar de pofalo Até daqui a pouco Eu só posso meter a cabeça aqui Num galho agora Tchau, tchau, peraí Pronto Aí cheguei aqui, mateu Porque eu não estava com a boacharia ali fechada A minha bicicleta está aqui E eu vou terminar esse vídeo Porque eu estou com bastante fome Estou com a minha barriga doendo E é isso daí Aí repetindo de novo Se inscreve aí no canal Deixa o gostei E compartilha Tá ligado? É nóis Bora, meus Tchau, tchau, tchau